E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar. Diga comigo, malhando trigo no lagar, para opor a salva dos midianitas. Então, antes que o Senhor lhe apareceu, lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque nos sobreveio tudo isso, e que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos vejo o Senhor subindo a Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então, se virou o Senhor para ele e disse, que Deus disse, irmãos, Glória a Deus, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu. Amém? Meus irmãos, olhem para cá. Eu quero trazer uma palavra esta noite aos santos. A palavra que Deus colocou no meu coração para esta noite é chamando a atenção de Deus. Diga comigo, chamando a atenção de Deus. Preste bem atenção. Essa expressão, chamar a atenção, ela tem pelo menos duas conotações dentro da nossa língua, do nosso idioma. Quando eu digo assim, chamar a atenção pode significar repreender. O pai chamou a atenção do filho, mas, obviamente, não é esse o significado, a conotação, quando eu uso esta frase para dar tema à palavra desta noite. Existe um outro significado que nós temos nessa expressão, que é destacar-se. Fazer alguma coisa diferente a ponto de destacar-se. Se você for a uma festa onde todas as pessoas foram convidadas para ir de roupa branca, e você for de roupa preta, você vai fazer o quê? Chamar a atenção. Se você estiver num local onde se pediu um minuto de silêncio, e ali pelos 10, 30 segundos, você começar a conversar com alguém, você vai fazer o quê? Chamar a atenção. Então, quando eu digo esta noite, chamar, ou chamando a atenção de Deus, eu estou falando de fazer alguma coisa diferente, eu estou falando de agir de forma diferenciada, e quando ainda, queridos, dentro do contexto dessa palavra, você pode chamar a atenção fazendo alguma coisa negativa ou positiva. É evidente, quando eu digo esta noite, chamando a atenção de Deus, estou falando de ser diferente, destacar no meio da multidão, e também não estou aqui, de forma nenhuma, preste atenção, desprezando a homensciência de Deus. É que a Bíblia abre para nós espaço, para nós colocarmos termos como esse, a fim de que possamos entender algumas coisas sobre Deus. Lá no livro de Apocalipse, Deus falando, Ele diz, se tu continuares como estás, que não és frio nem quente, és morno, vomitar, tirei na minha boca, não é? Então, Deus vomita, Deus fica doente, não, mas há aqui uma expressão, para explicar o contexto, quando eu digo, chamando a atenção de Deus, eu estou dizendo, fazendo alguma coisa, que agrada a Deus, de tal forma, preste atenção, senhores obreiros, nos cidades, senhoras, de tal forma, que Deus possa, se voltar. Estou olhando aqui, para um contexto, desta noite, que você vai entender, esse contexto, se você começar a ler, no versículo de número, primeiro, do capítulo 6, aqui do livro de Juízes, a Bíblia diz, que, os filhos de Israel, foram entregues, nas mãos, dos midianitas, e dos amarequitas, quem está comigo, na palavra, eu digo, glória a Deus, não desvia a sua atenção, e eles foram entregues, na mão desse povo, cruel, de tal forma, que a Bíblia diz, que quando os filhos de Israel, plantavam alguma coisa, quando os filhos de Israel, faziam o que a igreja, diga comigo, plantavam, para a gente colher, a gente precisa fazer o que? Plantar, vinham os midianitas, vinham os amarequitas, e destruíam tudo, a Bíblia diz mesmo, que eles vinham, com um carfanhoto, com uma nuvem, traziam seus rebanhos, traziam tudo, e eles vinham, sobre a terra, dizimando tudo, foi nessa época, explica o texto, que Israel, construiu as, cavernas, nas rochas, e outros esconderijos, sua ação era, constrangedora, plantavam o trigo, antes de nascer, vinham, os rebanhos, destruíam tudo, ou se era na época, das colhetas, eles chegavam, roubavam a colheita, a consequência disso, preste muita atenção, é que a Bíblia diz, irmãos, pobreiros, que se abateu, um tempo de muita, pobreza, sobre Israel, o povo, estava passando, fome, quem está entendendo, eles plantavam, mas não colhiam, eles não tinham, o que comer, o trigo, desapareceu, e a Bíblia diz, que até os seus rebanhos, são as ovelhas, os animais de carca, e eles estavam em banho, quem é que quer, para a sua vida, um estado de pobreza, absoluta, o inimigo que vem, rouba o pão, já tem gente começando, o inimigo que vem, que rouba a riqueza, consequentemente, rouba a paz, rouba a autoestima, prazer em viver, sim ou não, sim ou não, aí aquele povo, clamou, ao Senhor, ainda mesmo, o povo clamou a Deus, e a Bíblia diz, e eu creio, que quando alguém, clama a Deus, de Deus, vem resposta, eu já vai viver, numa situação difícil, não tinha sustento, não tinha alimento, o inimigo estava roubando, a sua riqueza, e um certo dia, olha pra cá, um certo dia, tinha um homem ali, naquele contexto, presta atenção, na casa das pessoas, estava faltando comida, não tinha trigo, não tinha pão, passando fome, mas tinha um homem ali, irmãos, que era diferente, era diferenciado, num contexto, onde as pessoas, perdiam, a sua colheita, nós encontramos, um homem, que estava, malhando, trigo, se ele estava, malhando trigo, é porque, ele, ele plantou, e ele, colheu, diga comigo, plantou, e colheu, mas, entre o, plantio, e a colheita, ele teve, um alto trabalho, de defender, a sua colheita, de esconder, dos olhos, do inimigo, de repente, eu leio a Bíblia, dizendo assim, e Gideão, estava, malhando, o trigo, até tudo bem, quem olha, e um da roça, sabe, eu venho de lá, vocês podem até, não imaginar, mas ainda, a gente fala, que pisei a rua, um pilão, o senhor Denílson, chegou nesse tempo, tem o sol, para abençoar, e a gente fazia o que, antes, naquele tempo, hoje, todo mundo, já compra o arroz, prontinho ali, né, as irmãs aí, pedindo, a gente, tinha que, tirar a palha, do arroz, do pilão ali, não é? Não é? Tipo, quatro arroz, tipo um não, tipo quatro, e depois, se batia ali, o arroz, de dois, precisava ter um golpe, de vista bom, às vezes, pegava as pancadas, né? na terra, e aqui, mostrando isso aí, irmão, depois, pegava o arroz, vamos lá, a linguagem do maranhense, mano, estou pegando, sou maranhense, botava o arroz, no quimane, quem sabe o que é isso aí? Tá no quimane ali, olha o tanto de mão, coisa para falar a linguagem do povo, né? E aí, jogava o arroz aqui, ó, para fazer o que? Chocar, essa menina aí, elas querem, pensam que a melhor você não, para deixar ele limpinho, ei, como um trigo, era a mesma coisa, malhava o trigo ali, pá, pá, para soltar o cacho, depois jogava, precisava ser, sabe como era o lugar, onde se malhava o trigo? Preste atenção, o lugar onde malhava o trigo, era um lugar amplo, um canto alto, onde passasse muito vento, você estava batendo o trigo aqui, depois jogava o trigo para cima, para ir à palha, embora e ficar só o trigo, como é o nome desse lugar, onde se fazia isso? O nome desse lugar era, era, errou, se lembre-se, lagar era o lugar de pisar uvas, aqui é o segredo, e Gideão estava malhando o trigo no, tirando, você vê não, no lagar, aqui é que está o segredo, ele estava usando o lugar, que é próprio de pisar uvas, e como é que é o lagar? O segredo é um lugar aberto, em cima de uma rocha, onde passa muito vento, e o lagar, o que é? É um buraco, uma pedra, escondido aqui, colocava-se umas cordas, onde a pessoa pudesse segurar, naquelas cordas, e ficar, ó, pisando aqui as uvas, ó, escondido ali dentro, tinha que proteger do vento, ao contrário, a uva não podia, ter toda aquela carga de terra, de vento e tal, e a pessoa ficava segurando ali, pisando ali, ó, escute, sabe o que é que dava o sabor lá no vinho? É um suor, igual aquele pão que você compra de manhã, sabe o que é que dá aquele suor, aquele sabor é o suor do padeiro, joga a massa aqui nas costas, sei ou não? Tem muita gente que não vai tomar café com pão ainda, é brincadeira, hein gente, se tiver algum padeiro aqui, eu estou brincando, agora eu estou falando, eu estou falando hoje, sobre que eu me chamando, chamando, a atenção, a atenção, de Deus, quem já começou a desconfiar desse negócio aqui? era um tempo ali, e tinha um homem, fazendo alguma coisa diferente, e esse homem tinha trigo na sua casa, quando alguém estava passando fome, seus filhos estavam se alimentando, porque ele era inteligente, não vou dizer de novo, quando as pessoas estavam morrendo, e fomem na sua casa, tinha comida, porque ele era inteligente, ele era diferente, e de repente, quando ele está naquele negócio, de malhando trigo no lagar, irmão, juventude, círculo da oração, senhores e senhoras, obreiros, malhar trigo, pastor Daniel, no lagar, há muito mais trabalho, muito, muito, muito mais, muito mais, mas ele persistia, e presta atenção, coisa bonita, quando ele está ali, malhando trigo no lagar, aí vem um anjo, se escora assim na parede, fica olhando para ele, assim, eu estou falando de que veio o que lá, quem foi lá, irmão? Diga bem forte, um anjo, ficou olhando para ele, daquela arrumação, e ele não serve isso ali, malhando trigo, e o anjo escorado assim, logo a gente quando chega assim, olhar os outros trabalhando é bom, olhando assim para ele, pá, pá, aí o anjo, olha assim, sinto bem, sinto bem, sinto bem, sinto bem, sabe o que aconteceu ali? Uma pessoa chamou a atenção de Deus, naquele contexto, uma pessoa chamou a atenção de Deus, e vem um anjo, olha o que diz a Bíblia, veio um anjo do Senhor, assentou debaixo do Carvalho, olha o que é que diz aqui a Bíblia, Gideão estava bailando o trigo do Magá, para o povo, a salvo dos Midianitas, você entendeu agora? e o anjo lhe apareceu e disse, o Senhor é contigo, homem valente, e em outras palavras, ele estava dizendo, o céu notou a tua distinção, o céu percebeu o que você está fazendo aí, glória a Deus, chamando a atenção de Deus, eu estou pregando hoje, para uma igreja comprada, pelo sangue de Jesus de Nazaré, e nós não estamos vivendo, em tempos irmãos, que os Midianitas, os Amarequitas, na casa de muita gente, estão roubando, sustentando o alimento, estão roubando o trigo, o trigo fala do pão, e paz nos senhores, pão fala de quem? fala de Bíblia, fala da palavra de Deus, quantas pessoas, que Satanás já foi lá, ele tem um monte de Bíblia em casa, mas não tem nada de Bíblia no coração, e nem na vida, ele tem um monte de exemplar da Bíblia, mas está morrendo de fomos, Midianitas, Amarequitas, os Javinieram e arrancaram, mas eu estou pregando esta noite também, para uma geração, que tem inteligência dada por Deus, para proteger a sua casa, para colocar o pão a salvo, para que os inteligentes, que estão fazendo indiferentes, que já chamaram a atenção de Deus, enquanto muita gente está se alimentando, as novenas da Globo, ele está se alimentando de Bíblia, porque na sua casa ainda tem leitura da Bíblia, na sua casa ainda tem oração, na sua casa ainda tem jejuei, e ele ainda está vivo, na presença do todo poderoso, quem levanta a mão, e dá uma glória para Jesus de Nazaré. não deixe-nos esta geração morrer de fome, vamos fazer diferente, aleluia, chamando a atenção de Deus, segura bem ali, tem muitos pais que não tem inteligência, muitos pais que não tem inteligência, sabiam disso? pregar, e aprenda isso comigo, na terra de Israel, os pais eram inteligentes, eu conheço alguns pais de família, inclusive, num tempo bem aí atrás, quem é que lembra da palmatória? levante a mão assim, eu também lembro, eu peguei umas pegadas, palmatórias, quem é que lembra do castigo, em cima dos caros de milho? quem é que lembra? em cima dos caros de feijão, quem é que lembra? fica aí, lembra? o problema, irmãos, preste atenção, o problema, é que tinha alguns pais de família, eu acredito que ninguém faz isso mais hoje, Deus ajuda, que não gente, tinha alguns pais de família, que faziam sabe o que? pegar um filho, quando o filho fazia alguma coisa mal feita, e aí ele dizia, você vai passar 10 minutos ajoelhado, em cima dos caros de milho, preste atenção, e depois, você vai passar uma hora, lendo a Bíblia, preste atenção, eu estou falando, tem gente que não é inteligente, ele está deixando os menininhos, roubar o alimento da casa dele, então ele associava, a leitura da Bíblia, com o que? com castigo, a dor de ficar ajoelhado, em cima de caros de milho, ele associava, com a leitura da Bíblia, consequentemente, essa pessoa, crescia, achando, que ler a Bíblia, era uma grande dor, e ele se tornava, um menino feroz da Bíblia, e aí, lá na terra de Israel, era diferente, os pais, eles tinham a obrigação, de ensinar seus filhos em casa, inclusive, os meninos, tinham a obrigação, de aprender a corar, que são ali, os 5 primeiros livros, não é? mas, eles criam estratégia, diga para o seu irmão, assim ó, balance ele com carinho, para ele não ficar bravo, vai lá, pega um seu irmão, assim, dá uma chacoalhada, diga, seja estratégico, diga, faça alguma coisa diferente, os israelitas, faziam o que? Diziam, menino, você vai ler 10 capítulos, eu estou só ilustrando aqui, você vai decorar isso aqui, e quando terminar, tem um presente, cada versículo que ele decorava, o pai estava ali, com uma colher de mel, aí botava na boca do pequeno, lia outro texto, mel na boca do menino, o que que acontecia aí, gente? Ele crescia, associando a Bíblia, ao sabor do mel, o que que você acha, que tem passagem na Bíblia, pensando que o seu, com o Jeremias, o seu comia um livrinho, com o Jeremias, e na minha boca, foi com o sabor de que? De mel, seja inteligente, aquele ali, estava defendendo o trigo, o alimento, o menino, desanqueiria a Bíblia, todo mundo, irmão, porque que Israel ainda, morre pela Bíblia, porque ele acha, que a Bíblia, é a coisa mais tosa, desse mundo, não castigue seu filho, com a palavra, porque a palavra, não é pra castigar ninguém, a leitura da Bíblia, deve ser o melhor, momento do dia, seja inteligente, desce na sua casa, e enche a sua casa, com a palavra de Deus, e pode levantar a mão, Dão glória para Jesus e Nazarene a Deus. Dão glória. Joana, a peça de Deus. Aleluia. Dão glória. Dão glória. Como é que é lá, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Menino, você está de castigo. Vai passar uma semana, lendo duas horas de vida. Ah, não se castiga o filho. Vai bem, meu filho. Meu filho. Quantos presentes assim. Uma Bíblia bem bonitona você já deu para o seu filho. Né? Tem pai que diz, eu tenho vontade do meu filho ser um pregador. Eu não compro uma Bíblia boa para o garoto. Tenho vontade do meu filho ser um pregador. Você já comprou uma gravada para ele, irmão? Um paletó. Olha o Vinicão lá, o conférensista. Vão lá, bonita. Também é da família Lira, irmão. Não tem ninguém que fez nessa família. Quem está entendendo a palavra, glória a Deus. Está no livro de Gênesis, no começo da história, irmão? Se eu tivesse tempo. No capítulo de número 6, um homem chamou a atenção de Deus. A Bíblia diz que a terra estava corrompida. Foi um negócio sério. Era um pecado para isso sempre o dia de hoje. Uma corrupção total do gênero humano. Capítulo 6 de Gênesis, você vai ler isso aí. Versículo 5. Viu para o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado. E Deus disse, não dá para continuar desse jeito. Ele disse, eu vou destruir a terra. Farei desaparecer da face da terra o homem que criei. O homem, o animal, os répteis. Mas eu estou arrepiado aqui. É sério mesmo. Eu estou arrepiado aqui. Porque quando eu vou lendo aqui, irmãos. Eu encontrei um camarada. Porque lá no versículo de número 8. Eu estou pregando sobre o quê? Chamando a atenção. Aí a Bíblia diz, no versículo 8. Para mim, Noé. Eita, glória. Para mim, Noé. Achou graça aos olhos do Senhor. Ai, não acabou não. Quem gosta de dar glória a Deus vai já soltar uns olhos daquele jeito. Tem uns crentes que gostam tanto de dar glória a Deus. Quando ele dá glória a Deus, parece que ele está comendo um chocolate gelado. Eita. Glória a Jesus. Aí a Bíblia diz assim. Eis a história de Noé. Noé era homem justo. Eita a palavra linda. E era homem íntegro entre os seus contemporâneos. Sobólia. E a Bíblia diz assim. Noé, andava com Deus. Glória a Jesus. Numa geração que é caminosa. Que ia ser destruída. Uma pessoa chamou a atenção de Deus. Porque ele andava com Deus. Era justo. Era íntegro. Falava a verdade. Era temente ao Senhor. E não pensem os senhores que ele era um diferente. Porque na Bíblia diz. Ele gerou três filhos. O Senhor gerou três filhos. A Bíblia se casou. Que a família trabalhava. Sustentava a família. Não era um erva então vivendo lá. Mas ele. Isso é forte. Entrou. Quem foi que entrou na arca gente? Quem foi? Seus filhos e sua mulher. Deu conta da família. Fazer alguma coisa diferente. Chamou a atenção de Deus. Ei. Como Noé chamou a atenção de Deus. Deus disse. Noé faz uma arca para você e para a sua família. Está descendo uma revelação aqui. Esta noite não estava no meu exposto. Eu vou te dizer. Chame a atenção de Deus. E tem socorro para a tua casa. Chame a atenção de Deus. Com a tua fidelidade. E tem socorro para a tua família. Chame a atenção de Deus. Com a tua vida. E Deus não vai te deixar morrer. Com o índio. A palavra vai se cumprir. Na tua casa e na tua vida. Quando uma outra vez. Vereis a diferença. Entre um churro e um livro. Que serve a Deus. E não serve. Quem vai chamar a atenção de Deus. Dessa geração. Que pode abrir a boca. E não dá de glória para Jesus de Nazaré. Glorifique mais. Glorifique mais. Glorifique mais. Glorifique mais. Olhe a atenção do céu para você. Glorexp 니다. Glorifique mais. Amém. Glorifique mais. Glorśnie. Lhe distante. Glorifique mais. Amém. 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 Glorifique mais. Pois a coisa, senti a presença ali. Aleluia. Só se prostra diante de Baal, só se prostra diante do Deus eterno. Tem gente entendendo a palavra. Aleluia. 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 A provisão de pão dessa igreja. Eu profetizo pelo sangue. Aleluia. 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 O que eu amo, que eu me devolva Nessa igreja ainda tem vida, tem palavra, tem palavra, tem ensino Quem é que vem sabe que Deus acha bom e de ele Eu desaponho, eu vi um obreiro falando em mistério Eu fico empolgado quando eu vejo um obreiro cheio de Deus Sinto Deus aqui Irmão Tudo é comigo, chamando a atenção Amém